O Sala Iperáquem Spa é um espaço relaxante na agitação do centro da cidade de Coimbra. Num ambiente de pura cumplicidade, os seus rituais e tratamentos proporcionam momentos de serenidade total. Os programas de rosto do Sala Iperáquem oferecem conjuntos de terapias para purificar, proteger, rejuvenescer e tonificar. Programas específicos de acordo com a necessidade da sua pele. Resgate as suas energias com óleos essenciais, velas, bambus, pindas ou pedras quentes. Embarque numa viagem pura de sentidos com as massagens relaxantes. Uma viagem sensorial autêntica e holística. São os programas estéticos e uma linha de cuidados de corpo, completos no combate à flacidez do corpo, gordura localizada, solulite e estrias. Para eliminação de gordura, da casca de laranja, redução e suavização. E para uma silhueta refinada, aconselhamos o tratamento único em Coimbra, com o iPulse. O Sala Iperáquem dispõe ainda de uma sala de sal, que tem na sua composição sal rosa do Paquistão, com finalidades terapêuticas e estéticas. A haloterapia é reconhecida há séculos como uma abordagem única e natural. O Sala Iperáquem oferece uma linha completa de tratamentos holísticos, para um equilíbrio energético e harmonioso do corpo. Renda-se ao bem-estar no Sala Iperáquem. Feche os olhos e deixe-se levar numa viagem de sonho para lá do tempo. Purifique corpo e mente.